Nasceu mais uma, gente! Olha que linda! Perfeita! Daqui a pouco ela ouve um Essa vai dar trabalho pro pai! E é por isso que eu tô aqui, pra alertar sobre falas que parecem inofensivas, mas são machistas E que podem acompanhar a mulher aí, pela sua vida toda Puxado, né? Que menina nunca ouviu um Isso não é comportamento de mocinha Ou Palavrão não é coisa de menina Parece que coisa de menina é só ficar paradinha em silêncio Menstruou? Desse momento em diante, os hormônios serão os culpados pelo seu mau humor Tá brava? Deve ser TPM Tá triste? Você já menstruou esse mês? Poxa, respeita o nosso temperamento, a gente não é obrigada a ficar felizinha aí o tempo todo Você manda bem na cozinha? Logo alguém te avisa que, ó, você já pode casar Aliás, apenas parem de tratar casamento como se fosse o grande sonho feminino Mas, se acontecer o matrimônio, se prepara, porque aí o machismo é assistencialista Parece até que tá lá na certidão Qualquer homem que se comportar como um adulto funcional e fizer o mínimo será chamado de Ó mão da porra Quando isso é o básico Agora, se tá difícil em casa, no trabalho então é puxadíssimo Ninguém merece ouvir que é mal comida porque tá nervosa Nem que o seu sucesso é porque você deu pra alguém Inclusive, chega de se intrometer na vida íntima das mulheres Se ela sai com jogador de futebol, é Maria Chuteira Se gosta de agrobói, vai ser chamada de Maria Breteira ou marmita de sertanejo Ele pilota uma nave e, bibi, chegou a Maria Gasolina Agora, pasmem Sabe como um homem que sai com jogadora de futebol, cantora sertaneja e motoqueira é chamado? Se prepara Apenas que o cara é chamado de homem Outra coisa A gente não aguenta mais ouvir aquela frase Nem todo homem E acabou também chamar mulher de louca só porque ela discorda de você, hein? A gente cresce ouvindo que menina senta de perna fechada Amadurece sendo chamada de mulher de fulano E envelhece tendo que escutar Nossa, tá super bem pra sua idade Bom, agora que tá todo mundo informado Em vez de pedir desculpas dizendo que não sabia Você pode pensar antes de falar E colaborar aí pra que a gente passe menos raiva Tchau 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 Tchau